Nós estamos aqui na sede da unidade regional da CAEMA em Presidente Dutra. Com relação ao problema da péssima qualidade da água da 28 de junho e a falta de água no bairro de Fátima, que foi mostrado na reportagem, viemos até aqui à procura de mais informações e esclarecimento à sociedade. Não encontramos nenhum gerente e ninguém da área técnica para dar uma informação sobre este problema da água em Presidente Dutra.